Nosso deputado Heitor Chuc, do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Cada vez mais a biodiversidade, a terra, a água, assumem significados mais estratégicos para o futuro da humanidade. O controle sobre esses bens exige que as nações assumam a sua função em torno do tema. Hoje estamos aqui para debater o PL 4059-2012, 2289-2007, dessa abrangência que vale para o Brasil inteiro, da proposição que defende plena abertura de território rural brasileiro para apropriação por estrangeiros. Tenho certeza que um povo alimentado trabalha, produz e tem paz. Não desconheçamos que os chineses já compraram 20% do território africano, o que custa eles vir comprar uma fatia maior ainda aqui no Brasil. Como nós vamos debater isso? E, portanto, essa é a temática que não pode ser atropelada, e eu quero que isso seja divulgado. Será encaminhado.